Esse violão aí eu conheço, hein? Eu vou tocar uma composição minha, que é uma valsa, que eu fui tocar em um encontro de sanfoneira em Franca e o pessoal colocou o nome nela de Petit Paris, Pequena Paris. Música Música Tchau, tchau 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 Luiz Fernando, Renato, Elias Obrigado pela presença de vocês Fala um pouco sobre esse trabalho que vocês estão desenvolvendo Com violão e acordeon Primeiramente agradecer o convite de a gente estar aqui hoje E esse trabalho é novo Faz pouco tempo que a gente está começando com ele agora Essas composições que a gente vai tocar aqui hoje é da gente Vocês estão trabalhando o duo, mas com composições próprias Não estão fazendo leituras de outros Então é um trabalho novo A gente começou ele agora faz pouco tempo E estamos fazendo vários estilos Entendi Assim, que tem a influência que eu estou Assim, as composições elas levam assim A característica de que são vários estilos que eu toco Assim, que eu estudei Ao passar do tempo Então são composições bem diferentes Estilos bem variados Ah, legal Então você não está seguindo um gênero Você está na verdade nesse processo de passar para a sua música Toda essa informação Esses estudos que você já teve E está fazendo uma síntese agora e assim produzindo Isso Muito legal Então você toca de tudo Você compõe baião, compõe tango O que mais? Baião, tango, valsa, chorinhos Mas quando você compõe Você pensa assim Vou compor um tango Ou você começa e surge meio que naturalmente Das duas formas Às vezes eu estou inspirado para fazer Hoje eu vou fazer um tango Aí sai Mas às vezes eu começo a tocar alguma coisa diferente A hora que eu vejo Sai aquele estilo, sabe? E Renato, e aí para acompanhá-lo Como é que é esse processo? Então, ele faz o arranjo E depois me passa Ah, eu quero que você faça assim Faça assado E eu vou da maneira do possível Tento acompanhar ele e fazer o que ele pede Porque o grande compositor é o Luiz Fernando Ele tem uma técnica muito boa Uma musicalidade muito grande E eu estou aí para ajudar ele a acompanhar Tá bom Você compõe junto também ou não? Não, não Ele compõe Ele faz as músicas dele Eu tenho algumas composições Mas paralelas ao trabalho dele É um outro trabalho Isso Essa outra música que eu vou tocar é um baião Que eu compus ela pensando no estilo do Sivuca Que eu ouvi muito quando criança Desde quando eu comecei a tocar o acordeão É um baião 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Desde pequeno, meu pai, igual eu falei Ele aprendeu pra tocar na noite Meu pai já aprendeu O pai devia ter quantos anos? Ele começou na banda Tinha um maestro na cidade, chamava Artur Bini Vocês são de onde mesmo? De Guará E esse maestro, ele ensinava Por ensinar mesmo Pegava uma molecadinha lá, ia ensinando E instrumento de sopro E põe esses meninos a tocar E meu pai aprendeu, sou feijão bono Só que ele dá aquele cara assim, meio né De boa, assim, de leve e tal Então aprendeu o básico ali E já pegou um violãozinho, já caiu na noite ali Meus tios também foram mais ou menos por aí E depois Tocava forró, na época era forró De torda, né? Nossa cidade é cidade pequena E assim foi levando Foi levando, a gente foi crescendo Quando eu tinha 10 anos, já colocou Eu pra tocar Pra tocar na noite com ele Me ensinou alguns acordes no teclado e a gente foi E com isso o meu irmão foi crescendo Ele aprendeu uma música Aí a gente ia Isso eu já tava com uns 14, 13, 14 anos Aí ele ia Ficava a noite toda lá sentadinho Quantos anos ele tinha? Ah, ele tinha uns 12, né? 12, 12 anos Então ele ia no baile Ficava a noite inteira sentado Pra tocar uma música Aí dessa uma virou duas Dessas duas virou três Aí e assim por diante Hoje ele que toca o baile todo E assim, o show nosso é 4, 5 horas Puxa, que legal, hein? E vocês tem um público já, né? Tem as pessoas que são assíduas, né? Que gostam do trabalho Esse seria o baile mais popular, no caso, né? Mais pro pessoal dançar, né? Sim Onde tem valsa, tango, boleros Xote, baião Rasta pé e assim por diante Vocês são muito novos, né? Você tem 20 Eu vou fazer 47 Você tá conservado Eu tô conservado Eu tenho 26 26 29 Puxa, muito legal Vocês estão na vida musical aí Estão desde os 10 anos 8 anos Por aí E assim, desde pequeno Nosso pai sempre incentivava Aparecia um instrumento diferente Ele ia lá e comprava Que bom Hoje a gente tem A gente deve ter uns 12 instrumentos diferentes É, e vocês tocam mais instrumentos? Você toca viola, né? Eu toco viola, toco violão Toco cavaquinho Canta Canto Você também, né? Também Toca baixo Baixo, guitarra, teclado Muito legal, viu? É A gente dá aula também Então Você tava falando, né? Você tá tendo uma procura Boa, né? Pra acordeon, né? Eu tenho Alunos de Sete cidades diferentes Que vão Na minha cidade Pra fazer aula comigo Que interessante, hein? É um instrumento que tá Tá ficando É ascensão, né? Sim, ascensão, né? Tinha caído Há um tempo atrás No Brasil tem Essas coisas, né? Instrumento que tá mais Assim, momento e tal E agora é o momento Do acordeon, né? É E o acordeon Ele é um instrumento Assim, ele é pra tocar Acho que qualquer tipo De estilo de música Não é Porque Então a gente acha Às vezes que o Acordeon é feito Pra tocar sertanejo Sim Um exemplo, né? Mas não Você toca qualquer tipo De estilo Justamente E fica bom, né? Puxa, fica muito bom Tanto é que Vários tipos de bandas Hoje usa Banda de rock Usa acordeon E queria falar Ah, justamente isso Rock, né? Tá tendo uma mistura Do rock com o acordeon Essa música que eu vou tocar É outra composição minha É um tango Me inspirei no Astor Piazzolla Pra fazer ela Ainda não tá com o nome Também É um tango do rock com o acordeon . 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL